E aí galera, beleza? Meu nome é William Cerqueira e estou gravando esse vídeo de dicas com 5 opções de arpejos menos 7 sobre o acorde menos 7. Nesse vídeo eu não tenho a intenção de ensinar shapes e nem de ensinar frases para vocês. A intenção é somente falar quais são essas 5 opções, mostrar a sonoridade e falar um pouco sobre as notas de tensão. Beleza? Bora lá! Vamos lá! O primeiro arpejo que nós vamos ter aqui é o arpejo de Lá-7. Lá, Dó, terça menor, Mi, quinta justa, Sol, sétima menor e o Lá aqui, oitava. Vamos lá! A próxima opção. A próxima opção aqui será Mi-7. Uma dica que eu vou deixar para vocês é vocês pensarem na relação entre a nota fundamental do acorde e a nota fundamental do arpejo. Nesse caso aqui, a gente teve a primeira opção, o arpejo de Lá-7. Nessa segunda opção, a gente encontra uma quinta justa acima da fundamental do acorde em questão. Essa dica fica fácil na hora de mudar a tonalidade. Na hora que você estiver improvisando também, fica fácil na hora de visualizar. Você tem um acorde, você visualiza uma quinta justa acima e aí você manda ver no acorde menor 7. Vamos lá! É Mi, quinta justa, né? Como a gente já viu de Lá, a gente tem Sol, sétima, a gente tem Si, segunda maior na sua inversão de intervalo, ultrapassando a oitava, nona, em relação ao Lá, Ré, quarta justa, né? Em relação ao Lá, sua inversão, ultrapassando a oitava, décima primeira. E aí Mi novamente. Mais uma vez. Vamos lá, nossa terceira opção. Essa é uma opção que eu gosto bastante de utilizar. A gente encontra ela uma segunda maior acima em relação ao fundamental do nosso acorde. Vamos lá. Si, segunda maior, na sua inversão, ultrapassando a oitava, nona, Ré aqui novamente, né? Quarta justa, décima primeira. A gente tem aqui Fá sustenido, sexta maior, décima terceira. A gente tem Lá aqui e Si novamente. A nossa próxima opção, Ré menor 7, uma quarta justa acima em relação ao nosso Lá aqui. Vamos lá. Ré, quarta justa, na sua inversão, ultrapassando a oitava, décima primeira. Fá, sexta menor, na sua inversão, décima terceira bemol, nosso Lá aqui, Dó, terça menor e o Ré novamente. Vamos lá, a nossa quinta e última opção. Essa opção também se encontra na distância de uma segunda maior, porém agora decrescente, né? Uma segunda maior abaixo em relação à nossa fundamental aqui, Lá. Vamos lá. Arpejo de Sol menor 7. Vamos lá. Sol, sétima menor, né? O nosso Lá. Si bemol, é aqui agora, segunda menor, na sua inversão, ultrapassando a oitava, nona menor, em relação ao nosso Lá. Ré novamente, quarta justa, na sua inversão, décima primeira. Fá, aqui, novamente, sexta menor, né? Na sua inversão, décima terceira bemol. Novamente, o Sol aqui. Galera, só uma observação que eu vou deixar para vocês. É bom ter cuidado com a nota evitada. O que é nota evitada? É qualquer nota que forma um intervalo de semitom com uma nota orgânica. Nota orgânica são notas responsáveis por montar a estrutura básica de um acorde. Essas notas evitadas não quer dizer que elas não podem ser tocadas. Tem que ter somente cuidado na hora de descansar, evitar elas, né? Usar elas mais como notas de passagem. Espero que vocês tenham gostado da dica. Espero que isso some aí no vocabulário de vocês, na hora de criar solos, na hora de improvisar. E que vocês façam bom aproveito das sonoridades. Até a próxima dica. Se você gostou do vídeo, né? Se esse vídeo te ajudou, deixa aí seu like. Se possível, compartilha nas suas redes sociais. Mostre para o seu amigo que está estudando. E deixa também um comentário. É interessante que você deixe seu comentário. E é só isso aí, galera. Valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho